Vambora, Magalzinho, uma das músicas aí do nosso CD, tomara que seja de trabalho, Tomara, Deus queira, Deus queira, pra lá. Música Marra de Durão, vambora, Cleilson. Marra de Durão, oi! Marra de Durão, vambora, Cleilson. Marra de Durão, vambora, Cleilson, uma das músicas aí do nosso CD, tomara, Cleilson, uma das músicas aí do nosso CD, tomara, Cleilson, uma das músicas aí do nosso CD, tomara, Cleilson. Marra de Durão, vambora, Cleilson, uma das músicas aí do nosso CD, tomara, Cleilson. Marra de Durão, vambora, Cleilson. Marra de Durão, vambora, Cleilson, uma das músicas aí do nosso CD, tomara, Cleilson, uma das músicas aí do nosso CD, tomara, Cleilson. Marra de Durão, vambora, 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 Cleilson. Amém.